Leandro Bonfim, boa noite, tá tudo ok, show de bola, Marcos Correia, trabalhou na segurança em fazenda, é o pior lugar cara, fazenda também é rabuda né cara, eu já vi alguns vídeos aí de do sem terra lá invadindo as fazendas lá e pau quebrou, não sei nem se é sem terra, se é invasão que que era lá, mas realmente é o bicho pega, não tá na enquete aqui, mas entra como segurança patrimonial né, boa noite, Kírio Souza, show de bola, meu nobre, Nicolas Douglas, os postos durante o dia, na minha opinião, são os mais perigosos, então o voto dele aqui é para segurança patrimonial, show de bola cara, mais, é, os contratos, eu acho eles mais previsíveis, entendeu, por isso que eu não acho a segurança patrimonial mais perigoso do que escolta armada, segurança pessoal privada, transporte de valores, eu não acho porque eu vejo como mais previsível, você consegue prever mais o que vai acontecer, transporte de valores, segurança pessoal privada, escolta segurança armada, tudo que você está exposto, é mais difícil de você prever o que pode acontecer, mas show de bola a sua participação aí, de já uma pró, Edilan, boa noite, quando será que vai mudar a escolaridade do curso de vigilante, acho que a área só vai ser mais valorizada quando aumentar a escolaridade do curso, cara, eu concordo com você, mas não vejo que isso possa mudar, isso aí só vai mudar quando nós tivermos um representante da nossa categoria lá no Congresso Nacional, cara, nós temos que nos esforçar para colocar alguém lá, votar em alguém, colocar um deputado federal lá comprometido com o que a categoria precisa, só quem está aqui dentro da área de segurança privada sabe o que a categoria precisa, necessita e quer, quais são as bandeiras que nós temos, nossas bandeiras são essas, porte de arma, fora do trabalho, ter uma qualificação aí, igual mudar de ensino médio, colocar como ensino médio na exigência, em vez de ensino fundamental, então são bandeiras que só quem está aqui dentro da área de segurança privada conhece, não adianta ficar votando pessoas de outra área que falam, não vou fazer alguma coisa para você, cara, mano, tem pessoas bem intencionadas lá, mas eles nem conhecem tudo que a gente precisa, e eles têm tantas coisas da área deles lá, por exemplo, quando você vota num policial, num delegado, tudo mais, nada contra, eu também voto, até porque aqui no meu estado não tinha nenhum vigilante, candidato, para mim poder votar, se tivesse eu votaria, mas não faço campanha, então já vou falar logo, porque depois aparece alguém candidato aqui pedindo para fazer campanha, não me meto com política, só quando eu já conheço a pessoa, não adianta o cara vir, ah, eu defendo a bandeira do vigilante, mas eu nem te conheço, mano, então não dá para mim arriscar, tem que conhecer, igual eu conheço o Luiz Costa, apoiei ele, então é alguém que eu poderia estar apoiando, tá, apoiaria também o Ivanildo, só que os dois no mesmo estado, né, então, dois caras que eu conheço e sei da boa intenção deles para a área de segurança privada, então a gente tem que se empenhar aí para colocar alguém que olhe por nós, então quando você vota no policial, como eu estava falando, cara, ele tem tantas bandeiras, tantas coisas que a área dele necessita, eu acredito que, cara, ele não dá conta de acabar o mandato dele e resolver tudo, então nós temos a nossa, eles têm as dele, então quando você não tem opção, igual não tinha, você vota quem é da área que você, que te interessa, né, cara, eu votei em pessoas que são armamentistas, eu achei isso importante, porque não adianta você ficar votando também desarmamentistas, ficar reclamando que você não tem porte de arma, então, essas coisas que nós necessitamos na área de segurança privada, a gente só vai ter resultado depois que nós colocarmos alguém lá dentro, beleza? Vamos lá, Miguel Arcanjo, aqui no Sul, não há muitos ataques à escolta ou carro forte, chega a ter mais chances de você correr risco sendo vigilante patrimonial, imagino, nas outras regiões deve ser bem ao contrário, isso aí, cara, eu, o Brasil, cara, é um país continental, cada estado tem uma realidade diferente de outro estado, né, cara, eu tô aqui muito próximo do Rio de Janeiro e aqui a realidade é totalmente diferente do Rio de Janeiro, né, é a mesma coisa no estado do norte, cada lugar tem a sua particularidade, um, a escolta armada vai ser super tranquila, outras, a escolta armada vai ser super barra pesada, eu já fiz escolta armada, é, passando dentro do Rio de Janeiro, onde nós fomos pernoitar dentro de uma comunidade, cara, e chegou lá, o cara falou, pode ficar tranquilo, aqui tá guardado, conhece todo mundo aqui, e era uma região, cara, barra pesada, mas pensa na noite tranquila do que nós tivemos, então toda vez que a gente ia pra lá nesse cliente, que é um cliente grande que a gente fazia, ele sempre fazia um pernoite no Rio de Janeiro, a gente saia aqui do Espírito Santo, fazia um pernoite no Rio de Janeiro, no outro dia ia pra São Paulo, então uma parte dessa carga ele deixava, né, essa filial no Rio de Janeiro, e o resto a gente desembarcava lá em São Paulo, então assim, cara, quem olha, a gente sabe que tem locais ali que é barra pesada, mas são realidades assim, diferentes, eu ia imaginar que lá no Rio de Janeiro seria o local mais perigoso que eu poderia ir pernoitar, e foi o mais tranquilo, mas lá dentro também tem locais lá que não dá pra você fazer escolta armada tranquilamente, que é barra pesada, igual vários outros estados, só que nessa região metropolitana aqui no Sudeste a gente conhece mais, eu tenho mais experiência na região Sudeste, quando vai pro Norte, ali já é roubo de carga, então vários outros riscos você corre, então cada região, uma coisa ou outra vai ser mais perigoso, não dá pro transporte de valores aqui ser uma coisa e em outro lugar ser a mesma coisa, em um ou outro vai ser mais perigoso você fazer transporte de valores, igual aqui no meu estado, aqui no meu estado já teve vários ataques a carro forte, mas é menos do que em outros estados, por quê? Devido a rota de fuga, cara, aqui se o cara roubar aqui, ele não tem muito pra onde ele correr, se ele vai cair na rodovia, a polícia vai pegar ele, se ele vai entrar numa fazenda esconder a carga, a polícia vai pegar ele, agora em outros locais tem várias saídas, vários locais, aqui não muito, aqui é a BR-101 que corta o estado todinho, se você sair da BR-101, você vai cair numa rodovia estadual, é diferente, então assim, acontece? já aconteceu muitos, mas eu não conheço um caso que teve sucesso, eu não consigo me recordar aqui a qual o ataque ao carro forte teve sucesso, não, todos eles aqui que eu me lembro, a polícia foi atrás, pegou, deu ruim pra eles, etc, eles até conseguem fazer o assalto, mas depois a polícia chega neles, teve um que foi marcante demais, que foi dentro do shopping, né, dentro do shopping, dentro das galerias ali, renderam os vigilantes e mataram um dos vigilantes, dentro do shopping, ali no pátio do shopping ali, tem essas imagens na internet, no pátio do shopping ali, o vigilante no chão ali, uma imagem muito triste, cara, mas pegou todos os criminosos e eles foram presos, difícil, então tem lugar que, cara, igual Brasília, essas regiões assim, que é bem afastada, eu já fiz escolta armada pra Brasília, cara, tem umas rodovias que você anda muito tempo sem ver cidade nenhuma, a gente até correu o risco de acabar a gasolina e a gente não chegar num posto de gasolina pra abastecer quando a gente foi de Brasília pra São Paulo, então cada região tem sua particularidade, tem região que é mais fácil, mais propício pra um tipo de crime e outras pra outro e algumas pra nenhum, né, que é difícil, né, todo lugar tem os seus perigos. Preste atenção nessa informação importantíssima, se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção, eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais, entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, ebooks e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível, então entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes, toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau, tchau!